Meditações para todos os dias do ano, Santo Afonso Maria de Ligório, quinta semana depois de Pentecostes Terça-feira, a sentença da alma culpada no juízo particular Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e os seus anjos Sumário, desgraçada da alma, cuja vida no juízo não for achada conforme a de Jesus Cristo Sem demora, o divino juiz pronunciará contra ela a sentença de condenação eterna Aparta-te de mim, maldita, para a iris arder eternamente no fogo Meu irmão, agora vivemos em segurança e com indiferença ouvimos falar do juízo Mas quantos há que assim viveram e agora estão no inferno? E quem nos assegura que o mesmo não sucederá conosco? Se a morte nos surpreendesse na primeira noite, qual seria a nossa sentença? 1. Desgraçada da alma, cuja vida no juízo não for achada conforme a de Jesus Cristo Tendo um dos cortesãos, de Filipe II, dito uma mentira a seu amo Este o repreendeu, dizendo É assim que me enganas? O desgraçado, ao voltar à casa, morreu de pesar O desgraçado, ao voltar à casa, morreu de pesar O desgraçado, que fará, pois, que responderá ao pecador a Jesus Cristo, seu juiz? Fará, como aquele homem do evangelho Que apresentando-se no banquete nupcial Sem o vestido conveniente, se calou Não sabendo o que responder O próprio pecado lhe fechará a boca E o cobrirá de tal forma de vergonha Que no dizer de São Basílio A confusão será então para o pecador Um tormento mais horrível que o fogo do inferno O divino juiz pronunciará sem demora a sentença inapelável Aparta-te de mim, maldito E vai arder para sempre no fogo eterno Ó, que voz aterradora será esta Santo Anselmo diz Que quem não treme a uma voz tão terrível Não dorme, mas está morto E Eusébio acrescenta Que tamanho será o espanto dos pecadores Ao ouvirem a sua condenação Que morreriam de novo Se pudessem morrer outra vez Então já não há o que suplicar Já não há recorrer a intercessores Com efeito, a quem recorrerão? Pergunta São Basílio Porventura a Deus? A quem desprezaram? Aos santos? Ou a Maria? Não Pois que então as estrelas Que são os santos Nossos advogados Cairão do céu E a lua Quer dizer Maria Perderá a sua luz Diz Santo Agostinho Maria fugirá da porta do paraíso Ó Deus Exclama São Tomás de Vila Nova Com que indiferença Ouvimos falar do juízo Como se não pudesse ser Nossa a sentença da condenação Ou como se não tivéssemos De ser julgados Ó, que demência É viver seguro Em tamanho perigo Se a morte Nos colhesse Neste instante Que sorte Havia de ser a nossa? Dois Meu irmão Assim te avisa Santo Agostinho Não digas É possível que Deus Me queira mandar ao inferno? Não fales assim Diz o santo Porque tantos repobros Não pensavam Que seriam lançados No inferno Mas afinal Veio a hora do castigo O fim vem Vem o fim Agora satisfarei em ti O meu furor E te julgarei Como observa São Boaventura Devemos imitar Os negociantes prudentes Que para não abrirem falência Revistam e ajustam Muitas vezes as contas Devemos Acrescenta Santo Agostinho Ajustar as contas Antes do juízo Porque agora Podemos aplacar o juiz Mas não na hora do juízo Devemos numa palavra Dizer com São Bernardo Meu divino juiz Quero que me julgueis E me castigueis Agora durante a vida Porque ainda é tempo De misericórdia E me podeis perdoar Mas depois da morte É só tempo de justiça Ó meu Deus Reconheço Que se agora Vos não aplaco Não terei Então tempo Para vos aplacar Como porém Vos aplacarei eu Que tantas vezes Desprezei a vossa amizade Por miseráveis prazeres Paguei com ingratidão O vosso amor infinito Como pode uma criatura Satisfazer dignamente Pelas ofensas feitas A seu Criador Meu Senhor Graças vos dou Que a vossa misericórdia Me forneceu O meio De vos aplacar E satisfazer Ofereço-vos O sangue E a morte De Jesus Vosso filho E desde já Vejo tranquilizada E superabundantemente Satisfeita A vossa justiça É preciso porém Ajuntar a isso O meu arrependimento Ah sim meu Deus De todo o coração Me arrependo De todas as injúrias Que vos fiz Julgai-me agora Ao meu Redentor Detesto mais Que todos os males Os desgostos Que vos dei Amo-vos Sobre todas as coisas De todo o meu coração E proponho Amar-vos sempre E antes morrer Que ofender-vos Prometestes Perdoar A quem se arrepende Pois bem Julgai-me agora E perdoai-me Os meus pecados Aceito a pena Que mereço Mas Restabelecei-me Na vossa graça E conservai-me nela Até a morte Assim espero Ó Maria Minha mãe Agradeço-vos Tantas misericórdias Que me impetrastes Dignai-vos Continuar A proteger-me Até o fim